Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gori. Eu falei para vocês agora, segunda, quarta e sexta tem vídeo aqui no canal do Gori. Nós estamos aqui coisando com os vídeos, ok? O vídeo não pode ser muito grande, porque ninguém assiste vídeo grande. O Bigato falou que tem que ser o tempo do miojo, que eu não lembro que tempo é. Três minutos, miojo? Três minutos? Três minutos, então. Vamos com o vídeo de três... É três minutos, né? Três minutos, então tá tudo bom. Vamos com o vídeo de três minutos. Falar para vocês que a semana passada eu estava com a luva nessa mão e nessa não. Aí eu achei a luva dessa mão e não sei onde está dessa. Ai, meu Deus do céu, tá coisado. Coisinha não quis vir hoje, falei, ah, segunda-feira eu não vou, eu tô coisado. Mas enfim, estamos aí. Obrigado para vocês que deixam like, que deixam comentário em nossos vídeos. Você que comenta, você que se inscreve, você que desinscreve. Obrigado por tudo que você faz no canal. Você me movimentou de alguma maneira, nós estamos agradecendo e estamos coisando. Como vamos falar hoje, um negócio é o seguinte. O pessoal fala que eu sou chato, que eu sou coisado. Não é por causa da cássia. Essa é outra chatura. Outra chatura. Eu sou chato que eu fico falando essas coisas. Mas eu gostaria de ir nesse vídeo fazer uma pergunta para você. Que tipo de coisa? Eu gostaria realmente que você escrevesse e comentasse aqui no comentário do vídeo. Porque se você não sabe, esse é o maior canal desconhecido do YouTube. É o canal do Dr. Gore. Ok, ok, ok. Então, eu gostaria que você comentasse aqui embaixo qual é o tipo de coisa que você compartilha. E quando a gente fala compartilha, geralmente a rede de mais compartilhamento que tem é o Facebook, que é uma rede que todo mundo, muita gente usa. Então, aí você entra no Facebook. É negócio de política, eu já tô... Eu até desanimei já. É muita gente falando besteira, negócio de política. Então, eu coisei. Assim, tem uns que falam as coisas certas. Mas eu não gosto de comentar para não me envolver. Senão, a pessoa vai achar que eu tô querendo falar sobre isso. Vai querer mandar coisa para mim. Sem eu falar isso, eles já mandam. Imagina se eu começar a coisar. Então, tudo bem. Aí, de política também já tô... Eu nem... Mas eu tô fazendo a mesma coisa que eu vou falar para vocês que eu tô fazendo aqui agora. Porque tem umas notícias de um site aí. Não sei se é site verídico, site coisado venéreo, como diria o Paulinho Gogô. Mas site coisados. Ai, pai mata o estuprador que estupou sua filha. E pega não sei quantos anos de cadeia. Aí, a pessoa compartilha no Facebook. Não uma vez. Um monte de vez no mesmo perfil. E comenta. Tá? Ah, o marido e a mulher, o padrasto, matou uma criancinha, agrediu, não sei o que lá. Aí, compartilha no Facebook. E comenta. E muitas vezes manda para a gente. E... O que que eu falo para essas pessoas? Eu mostro para as pessoas que eu não gosto desse tipo de coisa. Tudo bem, essa pessoa quer se informar, quer saber o que aconteceu e tal. Mas não precisa mostrar para a gente. Se a gente quiser, a gente vai atrás. E eu entendo também que a pessoa está postando no perfil dela. Mas convenhamos. Eu sigo essa pessoa e ela só posta esse tipo de coisa? Sinto muito, mas eu vou deixar de seguir. Eu não gosto de compartilhar tragédia. Se eu vi a matéria, beleza, eu vi, tá bom, cegado. Tudo bem, tem gente que trabalha em rádio e tem que falar. Mas tem uma pessoa específica que faz um programa policial. Vai ter que falar esses negócios. E eu necessariamente não falaria. E também não ia fazer um programa policial. Porque o policial só tem coisa de tragédia. Então é isso que eu quero perguntar para você. O que você mais compartilha no Facebook? Política, tragédia, coisas legais, coisas engraçadas, coisas do seu dia a dia. Porque eu procuro passar mensagens de otimismo. Eu costumo passar coisas alegres, coisas interessantes. Coisas que evoluam, tá? Que nem outro dia eu vi um. Fui até, não pesquisei se é verdade. Mas acho que se é verdade. O molequinho que estava, um menininho que estava na festa de aniversário. Estavam fazendo bullying com um amiguinho dele. Que era negro e era meio gordinho. E ele mandou uma mensagem para o pai dele. Para o pai dele buscar ele. Que ele não estava se sentindo bem. E se ele podia levar o amigo gordinho dele, negrinho, embora. Então isso é uma coisa que você pode compartilhar. Porque é o pensamento de uma criança. Que ia, né? Tá, coisadinha. Mas, enfim. Essa é a minha pergunta. Eu quero que... Eu gostaria que vocês comentassem aí. Que tipo de coisa você compartilha. E qual é a coisa que você não gosta. E, para falar a verdade. Eu estou... Tem um negócio lá. Colocar em soneca. Tem um monte de gente dormindo no meu Facebook. Tá? Todo mundo em soneca por 30 dias. Porque só põe desgraça no negócio. E eu não gosto. Eu só gosto de coisas legais, tá? Respeito que a pessoa está colocando no perfil dela. Mas está aparecendo para mim. Então, como eu não gosto de ver, eu sinto muito. Mas eu vou colocar na soneca. A Tina Poeta põe umas coisas legais. As coisas engraçadas, né? A Tina Poeta põe uns negócios legais lá no Facebook. O Leandro Ferreira Bonecos também. Compartilha. Essas coisas aparecem para mim, né? O Hadouken coloca umas coisas legais. O coisa do buffet. O Rick do buffet também. Então, essas coisas interessantes. Eu costumo colocar coisas engraçadas que eu vejo no Twitter. Compartilho no Facebook. Tem um livro de mensagens que todo dia eu coloco uma frase diferente. De incentivo. Até na minha página. Sou o seu maior admirador. Acredite. Então, sou o seu maior admirador. Chama a página. É o negocinho lá que tem o acredito. Mas, enfim. Vamos viver bem. Vamos ser alegres. Vamos compartilhar coisas boas, tá? Vamos jogar flores nas pessoas. Não vamos jogar cocô nas pessoas, tá? Beleza? Combinado, então? Vocês vão deixar aí no comentário. Já dê o like no vídeo. Então, se aparecer algum outro vídeo aí, você clica. Dá uma assistida. E é nóis. Estaremos de volta na próxima coisada. E tudo bem. E é nóis. E eu vou embora. Tá bom? Ok, ok, ok. Ah, antes de acabar. A Tina Poeta falou assim. Para eu fazer mais vídeo de reflexão. Mas eu vou fazer os vídeos reflexivos. Mas do meu jeito reflexivo, tá? Eu espero que vocês gostem. E se vocês gostaram do outro vídeo. Eu vou deixar ele aqui, vai. Vou deixar ele aqui. Se vocês gostaram dele, vocês assistem. Se você não assistiu, você assiste. E se você gostou e esqueceu do like. Vai lá de novo para você deixar o like. E deixar um comentário lá. Para não bater um papo. Se você tiver alguma mensagem interessante. Você manda para mim, tá? Você manda para mim. Deve ter... Vai lá no meu blog. Lá tem um e-mail. Vai no Facebook. Manda no bate-papo. Manda no Zap. Eu não sei. Manda para mim. Ok? Aí eu vou gravar a sua mensagem. E vou passar ela aqui no canal. Ok? E não esquece que dia 30 tem brinde. Tem brinde aqui no canal do Gore. E agora eu vou embora. Eu gosto daqueles caras dos americanos. Que faz... Dos filmes de militar. Que faz assim. A hora que eu fizer assim. Vai acabar o vídeo, tá? Ele faz com força, hein? E aí 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 E aí